O Encontro Nordestino de Cultura, olha que coisa maravilhosa, depois de dois tenebrosos anos sem atividades presenciais, com a tal da pandemia do Covidão, você lembra muito bem, o encontro vem com uma programação que inclui shows com atrações nacionais e internacionais, concurso de quadrilha, fórum de música e muito mais. A primeira etapa da programação, que vai até 29 de junho, já começa agora, agora, dia 24 de maio, é amanhã, amanhã, balança aí, ó. Ao som da quadrilha São Bento de Nossa Senhora do Socorro, foi lançada a programação oficial do Encontro Nordestino de Cultura 2022, um dos principais eventos culturais do Estado. A quadrilha é a única no Estado de Sergipe que arrasta pé com músicas religiosas. Essa quadrilha é a São Bento de Nossa Senhora do Socorro, é a única quadrilha do Estado que dança a quadrilha, mas tem um diferencial muito emocionante, que são as nossas músicas, nós cantamos todas elas religiosas, são músicas religiosas, e esse ano a gente vem com um tema muito especial, vamos falar de Padre Zezinho, cantar todas as músicas dele. O cantor Chiquinho do Além Mar apresenta o show Sergipanidade, união entre forró e cordel. Após dois anos sem se apresentar na festa junina, ele comemora o retorno. É motivo de muita alegria, de muita satisfação também de ter o nosso nome escolhido aí dentro de vários artistas talentosos. Eu vou ficar muito feliz em tocar aqui no lançamento e também no dia 25 vai ter o meu show lá na Orla. E é uma alegria muito grande voltar aos palcos, voltar a trabalhar, dar emprego ao pessoal que nos acompanha também. Então é uma alegria muito grande, não só de voltar a entreter também a sociedade como um todo. Após dois anos sem atividades presenciais por causa da pandemia, o Encontro Nordestino de Cultura está de volta, com programação que inclui shows nacionais e internacionais, quadrilhas, fórum musical e muito mais. A expectativa é de muita alegria, de muita festa, de poder falar a primeira festa do governo de Sergipe, a orientação do nosso governador com relação aos festejos juninos é com a imprensa. E hoje é uma festa para a imprensa. Os principais convidados de hoje é a imprensa, para que eles tenham uma pauta para daqui até o São João, São Pedro. Então serão dois meses praticamente que a imprensa de Sergipe terá conteúdo daqui e de outras programações, como do município de Aracaju, para fazer as suas locuções, animar a gente sergipana, resgatar o fortalecimento da nossa identidade, lembrando que Sergipe é o país do forró. De 24 a 29 de junho, a programação do Arraiá do Povo está repleta de atrações. Ao todo são mais de 40 e vai contar ainda com homenagens a sergipanos e sergipanas. Na abertura do Fórum Nacional de Música Nordestina, Antônio Carlos do Aracaju vai falar sobre a vida e obra no Teatro Ateneu. Depois se apresenta para o público. Na quarta-feira será a vez do cantor Ademário Coelho. O portão do evento na Orla ganha características especiais com cores temáticas. E a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, também será homenageada. O nome da menina de Simão Dias intitula o palco principal do evento. A expectativa é enorme porque está todo mundo com muita vontade de corrosear, de se livrar realmente da pandemia, apesar da gente ainda ter resquícios dela circulando pelo Brasil. É claro que o forró é a festa mais linda e mais tradicional do nosso Nordeste, principalmente daqui em Sergipe. Então a nossa expectativa é imensa para que a gente consiga trazer alegria depois de dois anos muito sofridos, principalmente para o governo do Estado, enfrentando uma pandemia. E agora a gente poder retornar aos poucos, com a dança, com o forró, com a nossa cultura, com os nossos músicos que sofreram tanto nesse período. Foi uma das áreas mais afetadas, foi a área da cultura. E aí a nossa perspectiva é enorme. Um misto de alegria, de felicidade, de esperança, de contentamento. Graças a Deus, gente, a alegria está de volta.